Tik Toks assustadores que você não pode assistir se não tiver coragem Eita lasqueiro, ó, tá no meio do mar Eita, caiu alguma coisa ali, hein Por que tem um monte de baleia voando? Ah, pronto, ok Agora tem um mó de olho pelo ar Super normal isso aí Aí, mergulho Uma sereia Ai Que isso, sai daqui, vai embora, é, cara Meu Deus, é susto triplo Para, 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 acabou, né Para Já tá bom, já, já, já Meu Deus do céu, gente, eu não posso ter esse susto não, eu sou gordo Eu, pai, não posso me assustar mais não É isso Porão, não, não abre o porão não, deixa quieto Pra que que tu vai abrir, mano Que troço feio foi esse que passou, meu Deus Não, não vou voltar não pra ver não, deixa quieto Vamos pro próximo, vamos A mulher foi dar um rolezinho de carro, né Foi dar uma passeada pra relaxar, curtir a vibe Aí ela parou porque viu o negócio E pelo jeito ela vai lá ver, né Porque é isso que acontece em filme, gente Você vê o negócio assustador E claramente é um espírito querendo te pegar E você vai ver pra confirmar, né Aí ela foi atrás e vai gravar pra gente Vai gravar pra nós ver É isso mesmo que eu tô pensando É uma criança, gente, no bueiro Ai, não dá susto Não, não dá susto, não dá susto, não dá susto Não dá susto, não dá susto Não, 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 não Para, para Ai, meu Deus, ainda bem, não deu Que troço perturba o que foi que teve a ideia de colocar isso aí, velho Sério, sério mesmo Isso aqui seria a minha reação Se eu tivesse passando na rua e visto um negócio desse Gente, basicamente essa mulher encontrou um buraco Que fica na parede do banheiro dela Olha só, ela vai tirar o espelho e vai mostrar Meu Deus, que negócio bizarro, velho Era só um local da elétrica Tem um quarto lá Será que tem alguém morando lá? Tomara que não, né A parte mais estranha disso é que eles não colocaram uma parede nenhuma dos lados desse buraco Tá parecendo um filme Parasita Verdade, gente Precisamos de mais respostas Vou ter que entrar Quê? Não entra não, tá doido, é? Tá maluco? Tapa esse buraco, sai daí Precisamos de mais respostas Precisamos descobrir o que tem dentro desse lugar Eu acho que alguma coisa mora lá Eu acho que você não deve ir Meu Deus, ela vai entrar nesse lugar Por que ela não tampa esse buraco e simplesmente esquece que tem outro mundo lá que claramente tá maldiçoado? Cês viram aqui pelo vídeo Mas ok, ela fez a parte 2 e fez a parte 3 Então até o final desse vídeo a gente vai descobrir o que ela encontrou lá dentro Eita, larqueiro, eu tenho ansioso, hein? Se prepara Ah, o que é isso? Não, mentira, né? Ah, para! Não, 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 não Para, sai daqui, velho O que é isso? Nem pra daria uma capra pra ele se proteger Eca, uuuh Meu Deus do céu, até o quadro caiu aqui, ó Eita, larqueiro Foi o que eu fiz com a minha vida, Jesus? Pra você ver O que é que uma barata causa Na vida de uma pessoa Cadê a roupa? Sumiu Olha o que esse cara filmou no jardim dele, na fazenda Meu pai do céu, parece o Vecna, gente Sabe o que é esse aí? É o Vecna, depois... Deixa acabar o vídeo que eu explico Ai, é que eu tenho um pavor desse negócio de olho aparecendo Eu tenho um horror, horror com isso Ah, a música é tão bonitinha, a música Mas ok, voltando aqui pro Vecna Parece que o Vecna foi na casa da avó Oh, meu Deus, ó meu netinho, todo desnutrido, meu Deus Ó, não se preocupe não Que a vovó vai fazer uma papinha de mucilão Vai resolver esse problema Eu tenho direito, meu Deus É só biscoito de ato, é só besteira Não come um mucilão pra nutrir, assim, menino Uma galinha guisada Um feijão, um arroz Não come, é só biscoito, iogurte, danoninho Crap door, parte 2 É o que? É a porta assustadora Que é isso, velho? É a porta assustadora Essa portinha rosa Pelo amor de Deus, eu já tô aqui, ó Já tô super preparado Não me assusta mais com nada desse negócio Ai, 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 ai Que é isso, velho? Do nada aparece o avatar O avatar antes da fama Quem é que não se assusta com esse negócio? Ai, não, não quero ver Não quero ver Não quero ver Não quero ver Ai, ai Ai, não teve nada Fui campeado Ixi Tá dizendo aqui que essas águas vivas Vivem nas águas da América do Sul Que isso aqui existe? Tá dizendo que isso aqui é real? Ah, vai contar outra Pelo amor de Deus Ó aí, pra você que tem iPhone Que vive te carregando Leva um barquinho aí nessa água Coloca o fio do carregador Pronto, ó Carrega aqui uma beleza Dá um choque na bateria Que não descarrega mais Meu Deus do céu Outro de mar Tá, tá Cabexiga Eu não gosto de mar não, gente Sabia? É que eu tenho um negócio na minha cabeça Que eu não sei o que tem debaixo do mar Então eu fico com medo, velho Mas eu... Ah! Ai, meu Deus do céu Tá vendo? Tá vendo que a gente não sabe O que tem debaixo do mar? Pela madrugada Eu quero ficar longe da água É por isso que eu só tomo banho no sábado E ponto final O que é isso? Ô O lugar esquisito Oh, que susto Meu Deus Sério, onde é que eles gravam essas coisas, velho? Onde é que eles arrumam uma casa Pra entrar e gravar esse negócio? Ah, que é isso? Ih, eita Sabe o que é isso aí? O Hugwug Né? 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 Desliga o farol, hein? Cuidado com esse negócio aí Ah! 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 Tô sendo só um pouquinho humilhado nesse vídeo Né? Só um pouquinho Ah! Aí ele está desaparecido até hoje Por quê? Ai, misericórdia Levaram a criança Isso, tá amarrado em nome de Jesus Tá vendo? É isso que vai acontecer com você Se você não comentar nesse vídeo Então já comenta aí Tá amarrado em nome de Jesus Senão, ó Esse bicho aí vai aparecer, hein? Aí os namorados estão lá Fazendo a dancinha do tiki-tiki E tem um demônio Lá atrás, né não? E até aparece Até parece que eles não viram O negócio Tá gravando Viu o tiki-tiki E não vi o bicho lá atrás Ô meu Deus Você tá achando que eu sou besta, rapaz? Tudo me enrola, não Mas você já sabe a minha opinião, né? Se eu vejo uma assombração Eu me mudo E deixo tudo com ele Deixo a casa com móvel e tudo Deixo tudo pra ele Só levo uma coisa O papel engenheiro Porque ele me deixou cagado, né? O mínimo que ele pode fazer É deixar o papel engenheiro pra mim E pá Ele não vai não Escuta Esses meninos entraram Num lugar abandonado Que eles encontraram Pra ver o que é que tinha lá dentro, né? Pra eles verem o que é que tinha E eles encontraram Esse lago lindo, gente Olha isso Olha que lugar incrível, velho Queria eu encontrar Um lugar desse No meu bairro aqui No máximo que eu encontro É um terreno baldio Com um monte de barata Mas enfim Ah Aí ele tá lá Olhando tudo direitinho Qual é a assombração Esse lugar lindo Não tem nada de assustador aí Eita, ele viu o negócio Meu pai do céu Sai, 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 sai Vai embora, vai, vai X de peraí É, gente Não é à toa Que esse lugar tá abandonado Ô soninho bom Que é eu Tá dormindo agora, gente Ó, 11 horas da manhã Ai, essa música Meu Deus Eita Que é isso? Hã? Sai daqui Que é isso, velho Ele tá sendo puxado Pra onde? Meu pai do céu Olha como ele fica Ele fica agoniado Fica incomodado Tem alguma coisa Incomodando ele Meu Deus do céu Do nada, gente Ele é puxado Aí ele senta assim E fica parado lá Meu Deus Ixi, tá amarrado No nome de Jesus Já sabe, né? Ó, tá amarrado No nome de Jesus Tá Ixi É isso, não tá doido, é? Ih, sai daqui Ficou bom A maquiagem Ficou boa Ai, que legal Gente Tu vê que não voltou Olha aí Agora tá no quarto da mulher Ó a garra dele Uh, meu Deus do céu Ai, se isso me assustar Eu dou um burro no celular, hein? Ah, tá Acabou Eu tô agoniado aqui Pra saber o que aquela mulher achou No buraco que tinha no banheiro dela Beleza, o cara viu a janela Eita Jogaram pedra na janela dele Ih Que é isso, velho Olha a chapa dele Eita Eita Ah, ela vai essa chapa Triste Ai, meu Deus do céu Tá Acho que vai dar Ó Oi Oi Esses vídeos são feitos pra matar a gente Não é possível não Esse provavelmente é o TikTok mais assustador desse vídeo Esse cara tá num Tesla Dentro de um cemitério E não tem ninguém ao redor dele Ele tá sozinho Basicamente só tem ele dentro do carro No meio do cemitério Sozinho Mas a câmera do carro fica alertando a ele Que tem alguém andando ali por perto Tipo, é como se o sensor estivesse Identificando alguma coisa andando ali Se fosse eu no lugar desse cara Eu estaria todo cagado Ó, eu acho que vocês estão indo muito longe Com esses negócios de tecnologia A gente já tem que parar por aí já Começou a identificar fantasma Parou Acabou Senão daqui a pouco eu vou começar a tirar selfie Vai ter o espírito do meu lado Fazendo hang-loose E aí, compadre? Opa, tudo bom? O que é que tem esse banheiro vermelho aí? Hello Hello Nada de hello não Não quero conversar contigo Não sai daqui Você não vai arrumar o que fazer, hein? Vai dar chão pra outro, vai? Tava brincando Foi, não Tava falando contigo não Tava só Falei ali pra minha amiga Tava brincando Não foi contigo não Pode falar hello, pode? Se quiser vir aqui A gente toma um cafezinho junto Com um bolinho Esse cara foi dar uma passeadinha no cemitério Não é um rolezinho saudável, né? Não dá uma andadinha no cemitério E achou essa tumba aberta Que esqueceu de fechar Não sei o que aconteceu Se é muito velha Ficou aí aberta E coisou, né? Ai do... Ai! 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 Ah, o que é isso? Saiu uma mão dentro da caixa Eita, acho que é do cangote velho Olha Andando, eita Acendeu a lanterna em cima Se escondeu Ui! Ah, esse é o Hulk Huggie Ah, esse aqui sim é o Hulk Huggie Eu não gosto desses negócios de Hulk Huggie Huggie, 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 Huggie não Esse negócio não é de Deus não, gente Não gosto não Parece que é outro de Hulk Huggie Ah, ele é namorado, olha Eita Ah, é tão bonitinho Não é... Não, não é bonitinho não Eita Meu Deus, ele arrancou a cabeça Isso, tá doido, é? Muitos de vocês estão dizendo que pode ser a chorona Eu realmente estou ficando muito assustado Então sai daí, vai embora Tá assustado Ouviu o barulho Vai embora Não vai atrás do barulho Nós decidimos ir com o carro no local Tá vendo? É isso que dá E nós capturamos isso Digam o que vocês acham que é Meu pai do céu Por que é que tu foi? Por que tu não foi pra casa assistir Netflix, hein? Não tô ouvindo nada Cadê? Olha Parece a chiquinha do Chaves Ixi, olha o que ele tava Olha o que ele ficou ouvindo lá Eita, tá doido, é? Ui, fui até arrumar o meu cabelo ali Tava todo bagunçado Tá, o que é isso aqui? Vamos ver A mulher tá na estrada com o carrinho O que é isso? Fantasma Meu Deus Mano, a mulher tá coisando a faca dela mesmo, velho Mete o pé daí Sai daí Sai, vai embora Ai, meu Deus Essa mulher não se ama, gente E esse pessoal aqui que tava na casa deles E tudo na hora começaram a escutar um monte de barulho Dentro da chaminé Ai eles foram revisar pra ver o que é, né? E tão abrindo aí pra ver o que é que tá acontecendo E tanto barulho que tem dentro Eu não acho que é fantasma, gente Porque tem todo lugar pra fantasma aí Ele não vai ficar no chaminé da casa, né? Pelo amor de Deus Eu acho um fantasma burro desse Dá nem pra ser fantasma Ó, vai abrir Tá rasgando o negócio Meu Deus Ele vai destruir a casa todinha dele Pra descobrir o que é que tem dentro do... Do coto Ui, o que é isso? É o quê? Eles descobriram... Eles viram alguma coisa Ui! Ai, ai Ai, era um pássaro Meu Deus Eu pensei que fosse dar susto Era só um pássaro, gente O que é isso aqui? Ah, o bebezinho dormindo Olha, é tão bonitinho, não é? O bebezinho do titio Ô, meu Deus Tá... Ai Tem alguma coisa ali, gente Tem alguma coisa ali Tira essa criança daí Pelo amor de Deus, gente Isso, não Tá amarrado no nome de Jesus Já comentou, né? Ah Que lugar escuro Deu ser na escada Cuidado pra não escorregar, hein? Cuidado que tá tudo escuro aí Tu não tá rendendo nada Ai, ai Cadê que... Uxi Uh Meu Deus Como eu disse no outro vídeo Isso que é um conteúdo De ataque cardíaco De qualidade Oh, nem pense Assistir com a sua avó Chegou a mulher lá Tocando uma musiquinha de fundo Fazendo tic-tac Vai pintar a cara? Que isso, fi? Vai pintar a cara não, meu fi? Ô, meu Deus Ô, meu pai Tempo livre, meu Deus Tá... Tá... Ok, né? É, tá bom Ah, eu já vi esse vídeo já No meu tiktok Eu reagi a ele Ai Puts, eu não lembro mais Qual que é o negócio do vídeo Ah Oi, é o que, Zé Luiz? Como assim? Tô entendendo nada Você consegue encontrar o cachorro Que tem nessa imagem? Que cachorro, gente? Eu tô vendo um pavão Tem nada de cachorro aí, não É, cara, gente Tá cheio de olho, ó No negócio do pavão, ó Mas cachorro, até agora, nada Nenhum sinal de cachorro Não tem cachorro, gente Nenhum lugar Mano, é o seguinte Deixa o like aqui Se você viu algum cachorro Porque eu não vi nenhum Sério, eu acho que eu já tomei Tanto susto aqui Que eu já tô ficando maluco na cabeça Porque não tem como ficar maluco no pé, né, Caio? Você aí falou um negócio interessante Isso, tá doido, é? Tem uma escada pro fundo do mar Do nada, assim, do nada No meio do mar tem uma escada É, isso aí é a escada da Ariel Que ela usa pra ir pro castelo dela Ela desce pela escadinha, né, gente? Ah, já sei o que é que é isso aí Isso aí é a escada daquele último vídeo Que eu mostrei pra vocês Bota aí na tela, vai Aqui, achei É esse aqui, ó É meio que uma cidade Que tem debaixo d'água Eu não sei se construíram Ou se é uma cidade que realmente Foi invadida pela água, né Só sei que é bem assustador, gente E eu continuo achando Que é a escada que a Ariel usa Pra ir pra casa E chegou a hora, gente Vamos ver agora O que é que aquela mulher descobriu Dentro do buraco Que tinha na parede do banheiro dela E será que tinha morando Naquele lugar? Será que tinha fantasmas? Será que o super-homem O super-homem Tava lá dentro? Será que tinha um baú do tesouro? Você vai descobrir Depois dos comerciais Não, não entendo A gente vai ver agora esse negócio Seguinte, gente Essa história é bizarra É bem estranha Assustadora Legal Interessante É tudo ao mesmo tempo Deus, por favor, me ajude Ela tá orando Ela tá com medo Muito medo, gente Ela tá Ela vai entrar no buraco Você vê que o buraco é bem pequeno, né, velho? Tipo, você imagina Não deve ter nada lá dentro Deve ser só uma salinha Mas não Aguardem Ela vai entrar Eita, acho que ele quase está lando Parece eu Não é só uma salinha Vocês vão ver Não é só uma salinha Ela vai pegar a câmera agora pra mostrar Olha, tem luzes em cima do buraco Como se fosse um espelho ali mesmo, né E basicamente, gente Ela encontrou Outro apartamento nesse buraco Sim Tinha um apartamento abandonado Do lado da casa dela E esse buraco liga os dois apartamentos O dela e esse abandonado Olha isso É uma casa completa Tudo vazia Abandonado Não tem ninguém Nenhuma construção Nada Não deve ter nem dono isso aí E ela encontrou Uma casa de graça Olha aí Encanamento Abandonado Olha, escutando zoada Pelo amor de Deus Não vai ter susto nesse negócio não, né Olha aí Mano Tem tudo nessa casa, velho Ela saiu E agora vai tapar Agora uma coisa que eu não entendi Por que ela não ficou com casa pra ela Não faz sentido Sabe isso aí? Isso aí não é brasileiro Porque se fosse brasileiro Já teria abrido uma porta ali E pronto Aqui é a minha casa de festa Aqui eu faço festa Eu chamo meus amigos Meus amigos vêm dormir aqui Meu Deus do céu Que história incrível E agora eu te desafio A não se assustar com esse vídeo daqui Música 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 Música